Tá, bora continuar essa saga, então estamos em Helheim Só que lembrando que o Baldur também tá aqui, né? É, aqui é frio mesmo É Hel Por quê? Tem dois lugares? Ah, peraí, eu não vi barco Ah, eu vi um barco Eu vi um barco também Mas agora que você arrancou o coração dele, aqui estamos Engraçado como as coisas mudam Desculpa, o que aconteceu? Toma! Tá de brincadeira, meu irmão? Brinou uns golpes novos aí, ó Devia, mas não começa, tá? É Não começa Você tá muito abusado Deixa o papai ver se tem É, eu não posso esquecer que eu quero matar todos os corvos, né? Tem seis aqui Deixa eu ver só se tem algum aqui Mas que susto, pera gente, o que aconteceu? Vem Ó, tem um bolo ali embaixo, tá? Como é que eu pego aquilo? Ai! Toma! 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 Ele caiu, Atreus Peraí que eu falei Essa buga aí Suave Olha, ó, tá vendo? Cara, que lugar Da hora, né? E sinistro também Ou não? É real, né, mano? Tem que ser sinistro Só um minuto Fui eu sim Nós somos deuses A gente pode fazer O que a gente faz? Viva esse garoto É o que falei pra sua mãe Antes de pegar ela de jeito Não Fui eu Eu não faria isso Mas foi isso Ah, ele tava meio É Precisamos continuar É Ah, agora ele ficou triste, mano Mas foi você sim, tá, Atreus? Você tem que assumir seus atos Segurar as consequências Que Não é tão simples assim não, tá? Toma Toma Se você fez, já tá feito Agora já era Segura na mão de Deus e vai No caso aqui do papai mesmo Eu sou Deus Ah, tá Vamos tentante Era você sim Aham Ih É melhor que seja Preciso me concentrar Aí, o que que é essa parada aqui? Hum Tem coisa ali, ó Ó o que eu faço Vai fazer Vou tá aqui Eu não quero te apressar Mas, mais rápido Me deixa pensar É difícil, tá, Mimer? Deu bom? Não sei o que tem que fazer não, gente Ai, apertei o botãozinho errado Já sei o que tem que fazer, gente Ó Aí você trava aqui Beleza Aí você pega de volta Coloca aqui Aí, beleza Suave Suave Fácil Easy Ah, indefensável Morri Caramba, não consigo sair daqui Estratégia, caramba Ah, estratégia, estratégia Fui Cara, levanta, bicho Cara, sabe o gasto Nós, hein, mano Lembra essa foto Essa armadura dele, velho Morri Ai, essa é indefensável Essa também é Ó, Trio Você consegue ajudar Nós, não? Já era, cara Você morreu Já era Você morreu Tá morto e não sabe, né? Tá morto e não sabe Chama do caos Mas ele tirou umas vidas minhas aqui, tá? Que eu não gostei muito, não Só um minuto O que eu vim fazer aqui? E aquele baúzinho ali, ó Trio Como é que o Pai Pai pega? Peraí Por que que eu vim pra cá? Só pra ver o baú? Pra ficar na vontade? Não Tem que ter alguma coisa, gente Vem com o Pai pego Vem com o Pai pego Deixa eu ver se é dando a volta Peraí, Atreus É Cadê o Atreus? Tá brigando com quem? Vem pra cá Eu quero pegar o baú Tá Borrar um pouquinho Aham, aham, aham Entendi Entendi como tem que fazer já, tá? Aí Beleza Agora a gente volta Vem aqui Aqui Quero vida Ou XP Hum, pode Acho que eu quero XP, mano Deixa ficar de outra cor Essa é qual Pô, essa aqui também é boa, vai Faz tempo que a gente não pega esse Beleza Bóuzinho é nosso Só pra garantir, né? Mais um baúzinho Esse barulho Tá atacando coisa em mim Lá de longe Sem vergonha, né? Vamos, Atreus Agora acho que é por aqui mesmo Você viu mesmo? Eu não vi, hein? Ah, ele tá ali mesmo Peraí, deixa pra ver se tem Corvo Falar em corvo, hein, mano O que é aquilo ali, ó Olha isso, mano Cara, se esse não for o Jim Eu não digo nada, tá? Vem, ô Atreus Fica escondido Fica escondido Escuta Você não tinha o direito Eu tinha a torta o direito Eu sou sua mãe Não tinha o direito Não chato Não sinto o cheiro Eu não sinto a temperatura Desse, desse lugar Comendo ele a freia Tudo acabou Mas você nunca mais vai sentir dor novamente A morte não pode mais te afetar Você prefere morrer? Do que não sentir nada? Sim Ah, foi ela que fez as paradas Pra ele não sentir nada, mano Eu não consigo morrer Tire isso de mim Por favor Por favor, tira isso de mim Não funciona Ah, ele vai ver nós Por favor Vem 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 Cadê ele? Vai Caramba, mano Então ele sente dor Ele não sentia Quer dizer, ele sentia dor A freia fez alguma coisa Pra ele não sentir dor Não Covarde Covarde Você está Meu amor Isso pode dar certo Confia em mim Eu sei Ele não tem coragem de matar a própria mãe, né, mano? Isso é louco Caramba, está pesado, hein? Eu estou falando do Atreus Está nas minhas costas, tá, gente? Você vai tretar com ele? Não, né? Covarde Você está covarde, né, mano? Você pensou bem Poldor Ah, por isso que ele está Faz tempo sem ver ela Dá um soco nele mesmo Caramba Casos de família É o louco, bicho Pode ter um baú aqui, tá? Você fez covarde Mas você escondeu, mano É, se eu descer Cara, eu acho que tem que descer, né? Nossa, mano Estou com medo, viu? Falar para vocês Se eu for ali Ele vai me sabugar? Porque eu sei que tem um baú para cá, mano Eu estou com medo, viu? Não vou mentir Porque eu não queria enfrentar ele agora, não Ele é bem forte Peguei um baúzinho Deixa eu ver se ele está ali ainda Não dá para ver, não Vamos embora O Atreus já se curou Ele tinha levado uma facada, né, mano? Atreus Você está bem? Vamos Bom, beleza Agora a vida está full Hum, e essa Salona aberta aqui É Acho que eu sou tonto Toma Ai Pega ele Que louco, me deu o cara longe, mano Tá bom Tá bom Tá bom Caiu, um vez Já era, cara Está morto Toma Morreu Agora você morreu Agora você morreu Que foi isso? Temos que ir logo Não, espera aí O Atreus A gente precisa ir logo Eu sei disso também, mas Tem coisas aqui, ó Será que vai me levar no mesmo local? Eu não quero ir para o mesmo local Ah, eu sei o que era do outro lado Não achei nem um Odin, hein, mano Pô, minha vida está full Tem um baúzinho ali, mas tem que encontrar as runas Toma Lá vamos nós, hein 35 minutos para achar a runa Tá Tem outro aqui Opa, eu vi runa lá dentro Olha lá Vamos que eu ataco Deixa eu dar a falta, vai Achei duas runas Dois selos no caso, né, mano Tá, onde eu acho o terceiro selo? Cara, e essa música? Caramba E essa vocalização aí Queria achar os Odin, mas até agora eu não achei nenhuma Bota um selo, gente Se fosse uns selos, onde vocês estariam? O bagulho ali em cima brilhando Pera aí Olha lá Um baú Selo Eu empurro isso aqui ainda De novo ou não? Empurro só para frente e para trás, mano Não faz diferença para a gente Né? Pera aí, deixa eu achar o terceiro Será que eu consigo pegar aquele bagulho lá? Ah, acho que sim Acho que o esquema tem a ver com isso Pera aí que nem já vai para o navio lá Para o barco, sei lá Que seja aquilo Pegamos aí um baú Tem um selo ali do outro lado, ó Como é que o meu machado chega lá? O que foi esse barulho? Caramba, eu fiquei com medo agora, hein, mano Vai Pegamos algo importante? Pegamos Dois de três Caramba, faz tempo que eu não acho isso, hein, mano Vamos, Matheus Vamos para o barco, vai Barulho Vamos Não foge Defendeu o que? Ela defendeu Acabou? Vamos Vamos com a parada aqui, vai ficar sinistra Passou? Pô, temos um barco agora, tá? Acho que não dá para navegar Por quê? E dê espaço para trabalhar Eu estou sabugando esse bagulho aqui, tá? Não sei se é para fazer isso Não sei Você já fez o bastante É, trouxe a gente para cá E agora, Mimer? O que tem que fazer? Tem fogo O fogo é bom ou é ruim? Não, Mimer? O fogo é bom ou o fogo é ruim? Deixa essas vidas aqui Não sei se vai ter treta, né, mano Gente, o que eu faço? Para liberar o barquinho Será que é lá atrás? Onde eu estava? Será que eu tenho que soltar alguma marra? Aqui Eu acho que estão Vou evidenciar, mano Você acha o quê? Ah, agora com fogo a gente voa Ótimo Mas não se esqueçam Esse barco só vai até parte do caminho O tempo de tiro fica perto do topo de uma cachoeira enorme Ah, tá A gente vai conseguir, cara A gente vai conseguir, cara Relaxa A gente tá voando É Porque foi feito pra voar Esse aqui não Ah, tá Desculpa Seja como for Esse é o barco que temos O que aconteceu? Ó o Titanic acontecendo Ó, batemos na geleira Pobre Esse deve ser o maior iceberg Que eu já vi Pelo menos o fogo tá aquecendo E agora? Não sei Como eu vou dar um Não sei A gente tá preso? Peraí Tem coisa aqui, ó É, nem eu tô entendendo Viu, Atreus? Tô com você nessa Eu tenho que agarrar esse negócio aqui? É... Não, não é isso Deixa eu ir lá pra Atreus Pra ver se é lá É aqui? É Assim Ó Estamos subindo, hein? Caramba, gente É bom navegação, hein, mano? Lógico que tá Sim Você vê O papai é inteligente Vai bater aqui de novo, ó Ó Ó E agora? Impulsa esse negócio aqui Não vou muito tempo Fique no barco É Fica aí Eu fiz que eu sou bom Entenda isso de uma vez Tem um baú ali, ó Como é que o papai pega? Papai vem pra esses lugares Quer pegar baú Né? Aí, ó Mais um baúzinho Será que eu vim aqui só pra pegar baú, mano? Que que é isso? Lendário É aqui, mano É aqui, mano Eu tenho que tá aqui Entendi Tá preso? Não Mantenho ficar no barco Ih, hum Ai, não funcionou Funcionou sim Melhor que eu fui apressado Congela Cadê o baú? Tem um baúzinho ali E um baúzaço ali, ó Queria pegar os dois, viu? É... Kratos? 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 Tá bom Ai, quase caí Ó, tem aqui, ó Pô, feita e pedei antes aí, queridos Calma, calma Calma que tem um baú pra nem pegar ali, ó Rapidão Aproveitar essa oportunidade, né, mano? É rara Aí vai ficar só um baú Em algum lugar por aqui Peraí, vamo lá Terminar a missão Beleza Talvez eu tenha feito Porcaria Cara, eu não acredito que eu fiz isso só pra descer Entendi o que eu tenho que fazer Desculpa, gente Eu fiz errado Fiz errado Totalmente errado Ó É isso Não Mais um pouquinho Congela Ah, eu tô vendo Relaxa que vai dar certo Que vai dar certo Agora que eu entendi o que tem que fazer Não podia tirar o Leviatã Dali E eu tirei Ó Ou não Ai Quebrou Eu te espere por mim Ah, é assim então Já foi Ai, não vi Deu outro Tô atacando Vé Precisamos conversar Vamo Você sabe que acabou Né O que? Mesmo que a gente volte a mitigar Você e Baltor Destruir o único portão de Jotunheim Não temos opção E aquele menino Ele tá sofrendo demais A cabeça dele tá tão abalada que Atreus não é da sua conta Toma Toma Pode ser da conta de todo mundo Se você não fizer nada Não precisa ser tão esperto Pra perceber O que? Eu não percebi, eu não sou tão esperto? Eu não percebi, eu não sou tão esperto? Caramba, cara Eu sou burro Eu não sou tão esperto Errei, mano Oh, que saco, hein Tudo bom Atreus Posso ajudar? Pode Empurra Juntos agora Essa pedrinha não é de nada Deu certo Pode ser Estamos livres Ai, o que é esse vento? A gente vai mesmo sair daqui Venha, pai É hora de acabar com isso Sim, meu filho Chegou a hora O que tá acontecendo? É aquela voz de novo Você sabe quem é? Ai, Zeus Eu Não sei É Zeus Área descoberta Céu De Helheim Céus de Helheim Tá bom? Olha, ó Ai Segure firme Pô, chegou gente aqui, Atreus Ficou bom Ai, tem muita gente Já era Já era Ó, mais um aqui Acabou? O que é isso Não é perto do fogo? Será que eles querem apagar? Não vai apagar não, mano Não vou deixar Nem se chegar perto do fogo Não vai chegar perto do fogo Não Ai, tem um monte Papai não vai deixar Papai não vai deixar Fica bom Bordo Papai não sobe Caramba, é muito Eu não Caramba, o que aconteceu? Que isso? Alguma coisa nos parou A bom bordo Tá bom Eu vou soltar Cuidado, pai Cuidado pro caramba Quem que esses caras aí Acho que são Ai, grudou em mim Fica no chão Tô conseguindo pegar o bagulho pra soltar, mano Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caramba, eu tomo esse fogo aí Então Quantos tinham? Não era dois? Tô fumo Cabeça, quanto tempo falta pra chegar ao tempo? É, tão chato Algaram aqui, mano Olha isso Ah, que bom Vai dar zica Aí, ó Tô escutando o barulho de zica Caramba, o que tacou? Taca de novo Tô defendendo Toma Tem mais algum fazendo isso? Estão apagando fogo Abombardo O fogo apagou Abombardo Não vai apagar, não, Matheus Porque é pro filho Ó Para de apagar o foginho Vocês são chato Vai traçar o que fazer Você era umas batatas Pelo menos Tô com tanto Deixa eu lá apagar o fogo Não Apagar fogo Não Pô, não seja rude Caramba, é um exército Que eu tô enfrentando Oi, mais três ali E lá Não vai apagar esse fogo Não, mano Tá bom Sei lá o que você falou Tá bom Tô indo Tô indo Abombardo Vamos bater na ponte Que ponte? Ô, batemos na ponte Falei que ia bater Ai, não 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 Vocês são meio carniça, hein Mano Vocês Vai Não Apaga O fogo É muito difícil Pra ligar depois de novo O fogo apagou Não Não Tô Rindo Ai, girei Acabou Ai Quero demais A tesoura Ver porrada Esses não são de nada, né Mano Olha os caras Pagando fogo Lá Para De Tentar Apagar o fogo Caramba, mano Rasgou tudo Agora Ai Quanto acertou Uma já foi São duas, né Mano Agora O do d'água É Cadê Ela Coitada Nem clicou Mano Errei Sentando, cara Vamos Voltar A ver Esses bichos Também, né Mano Tem bicho Para um caramba Em real Estamos Livres Estamos Defina livre Ah, é vida Achei que fosse Algum pacotinho De alguma coisa E aí Tá tudo bem aqui? Foguinho A gente vai bater ali Viu É Essas lâminas A gente A gente não precisa Saber disso Né Mano É É Pura magia Do Do Bagulho Atreus Deixa o negócio Acontecer, tá Respeita A Magia Mano Acabou, gente É só ir Sabia que não, né Vem, Atreus Ai, esse é forte Cuidado Caramba Morreu no ar Vai pegar o fogo Não Caramba O espírito Tá com delay Mano Já era Não é bom Ai, não vi Estão extinguindo fogo A bombordo Atrás de você Cuidado O fogo apagou A bombordo Tô indo Tô indo Vamos pegar Vamos pegar isso Ai Esse é forte, hein Vamos pegar o fogo apagou Vamos pegar o fogo apagou Ae Vamos pegar o fogo apagou Não consigo Cadê o fogo apagou Cadê o fogo apagou? Não consigo Cadê o fogo apagou? Caramba Caramba Que jornada é essa Mano Metade do fogo apagou Metade do barco já foi Não existe mais um barco Era uma vez um barquinho Chegou a hora, filho Ai o Zeus Veja só o que você fez O que eu fiz, cara Que é meu barco Desculpa O Zeus O Perthes mata o pai dele Então, mano O Lá que eu estou vendo Tudo isso, tá? Vamos, temos que ir Você viu Viu Não dá tempo, olha Viu, ele viu Ele viu Ele viu Ele viu Ele viu Ele viu O que é isso? Ai Pula ali naquele bagulho Redondo Ai Tenho um plano Ó Pula Uhu 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 passado. É, lógico que a gente destruiu, né? Pra avaliar. Pô, encontrei um bagulho aqui, tá? Será que dá pra eu entrar aqui rapidão? Só pra não ver qual é que é? Se for outra valquíria. Não tem mais. Toco. Gente, não tem mais. Opa. Sei lá. Vamos destruir, então. Olha só isso. O painel que faltava sobre Tyr. Odin deve ter roubado. Por quê? Ele sempre tem motivos. Eu posso olhar? Claro que pode. Ora, mas que surpresa. Por quê? O que significa? Não faço ideia. Não é uma surpresa? Cabeça. Caramba, mano. Bom, esse é o Tyr. Viajando de algum jeito. Pode ser magia. Mas o que os gigantes têm a ver com isso pra fazer um santuário? Acho que não está muito claro. Não tá? O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas. Símbolos de outras terras. Significam... Este aqui eu conheço bem. É ela. Símbolo do Kratos. Ah. Os olhos. Eles são joias. Como os seus. Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes. Te leve mais perto. Interessante. Ai, tá brilhante. O que é isso? Muito interessante. Tinha alguma coisa escondida, mano. O que é isso? São projetos ocultados por Tyr para que só ele tivesse acesso. E os poucos em que os gigantes confiavam. Bem debaixo do nariz de Odin. Eu prometi levar vocês aí outro, Hine. Como assim, cabeça? Dizem que não tínhamos opções. Não entende, cara. Odin nunca desistiu e a gente também não deveria. Tá bom. Ele sabia que tinha uma pista aqui, mas nós que encontramos. Esse projeto é para a chave de alguma câmara que Tire escondeu. Não sei onde vamos parar ou o que tem lá, mas é um caminho. A gente vai? Como faremos a chave? É melhor pedir para um anão. Caramba, Manor. Mano, eu estou no lugar certo? Eu estou no lugar certo? Estou perdido já, tá? Pô, se não estava, eu gostei de vir aqui. Acho que Odin trouxe as melhores pistas sobre o Otunheim para cá. Por quê? Olha o tamanho dessa bibliotequinha. Maçã? Nunca é, né, mano? Perseguou alguma coisa da hora. Épico, encantamento, bônus a todos os atributos. Esse eu gosto, tá? Não vou negar. Tá, então vou tatuar de novo. Vem, Atreus. O papai errou o caminho. Ou acertou, né? Depende do ponto de vista. Tá, e aqui? Ah, tá. Aqui é coisa nova, hein? Não tinha isso não, né, mano? Garoto. Viu sim, cara. Pode admitir. Você não viu com alguém? Um velho. Que velho? Ele viu, mano. Podemos ir? Sim. O Patrônio está sábio, presta atenção. Pois bem. Para que seguir os bisopássicos com o pai dele, né, não? Certo, vamos voltar a Midgard e ver como fazer a chave. Cadê aquele anão? Não sei. Vai, estou do outro lado. Vamos. Vamos para Midgard. Cara, nunca é uma simples jornada, né? Por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que uso. E ainda assim eu, obviamente, sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mime? Sim, rapaz. Freya. Ah, ele sabe. Sim, rapaz. Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Ah, é? Mas Baldur é invulnerável a qualquer ameaça. Física ou mágica. Chega. Então existe um jeito. Existe. Se ele nos perturbar de novo, vamos descobrir. Pode fazer isso. É uma arma. Armadura ou algum instrumento de guerra, já que sou o mestre disso. Não? Então esquece. Caramba, você tem que ajudar nós, Brock. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocar o revestimento. Os irmãos estão juntos. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Ah, a gente vai ter que entrar numa jornada pra buscar. A última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. O que? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Bom, por que não? Eu posso crescer também. Boa, Brock. Ei, cuidado com o cabo. Deixa o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra gente. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Os irmãos trabalhando junto, cara. Foi aqui três vezes em óleo de droga, tá vendo? Ah, que criativo. Higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo droga. É? Não mesmo. Feito? Aqui está. Ah! Não esquece isso. O que é isso? A marca deles. É a marca deles, mano. Também acho. Olha lá a marquinha deles. Mas a runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço por reforjar o que quebrou. Eu sabia. Vocês dois se amam. Lógico que sim, cara. Acontece, mocinha. Assim você me deixa meloso. A nova é mais legal. Não acham? Acho. Acho. Temos trabalho a fazer. Ficou bem massa. Bora. Temos a porcaria da chave. Valeu, Brock e Sindri. Vocês são lindos. Ah, o que a gente tem que fazer agora? Ah, não quero arrumar nada, mano. Só quero ir. Não. Encontre a porta misteriosa de ti. Agora é só descobrir que porta essa chave abre. Deve estar em algum lugar no templo. Que templo? Lá na frente? Vamos lá ver. É aquele templo, né? Eu já estou perdido, já, mano. Não é esse templo, não, mano. O templo de Tyr fica aqui embaixo, não é? Ai, gente. Onde era? Esqueci. Deixa eu só confirmar, senão é esse daqui de baixo. Se não for, a gente já volta lá pra cima. Eu lembro que tem um templo aqui, não tem? Eu já não fiz tudo aqui? Eu já não fiz tudo aqui? Ai, está descendo. Eu tenho certeza que a gente está no lugar certo, mano. Mano, Atreus. Desculpa, está treinando. Ai. Cara, eu não sei se eu estou no lugar certo, tá? Mas agora a gente vai. Dane-se. Vamos embora. A gente está descendo pra caramba. Olha aí, ó. Eu tenho quase certeza que a gente já veio pra cá. Eu acho que a gente veio. A gente tinha que pegar os bagulhos de vento, lembra? O que que a gente está fazendo aqui? Não, acho que é aqui mesmo. Está certo. Só pode ser aqui. Viu? Ou não, né, Atreusinho? Ou a gente veio no lugar errado, né? Mano, achei, tá? É aqui, ó. Eu que estava vacilando mesmo. É agora. É agora. É agora, Cris. Abrimos, hein? Vamos dentro. Caramba. Boa pergunta. Boa, toma. Só pra agarrar a mão de ser tonto. Ô, faz aí pra não ir. Fica com a outra, que eu gosto mais da outra. Tem árvore. Tem árvore. Está debaixo da sala de viagem e entre reinos. Ah. Por que o chão está no teto? Hum? Caramba, eu estou ao contrário. Aquelas portas parecem refletidas de cima. Estou ao contrário. Atreus, estou ao contrário. Vamos, a gente arruma. Só pra dar um rolê aqui. Ai, tem um buraco. Vou dar um giro. O que que você falou? Estou me distanciando, né? Do objetivo. Pera aí, Atreus. O pai quer dar um rolê por completo aqui. Tá, beleza. Consegui dar um rolê por completo. Vocês estão aí desse lado? Pera aí que eu estou indo aí. Me dá dois minutinhos. Eu quis olhar tudo. Eu vi, Atreus. Quer dizer, eu não vi, mas eu vou ver. Pare de ficar me dando spoiler. Bug brilhante aqui, ó. É isso? Não é isso? Parece um baú. Lá em cima. Tiro usou a mesma magia para proteger a runa negra. A pista que queremos deve estar dentro. Bem do lado da porta de Otunheim. Interessante. Mas será que alcançamos? Não daqui. Eu alcanço, ó. Toma. O que tem ali atrás? Não alcanço. Tá, como é que eu faço para andar, gente? Abriu uma coisa aqui, ó. Atreus, cheguei. Pera aí, aqui foi de onde a gente entrou? Ora, um santuário dentro do outro. Essas tapeçarias. Caramba, eu tô confuso. Parece mais arte de gigantes. Tiro deve ter feito muito por eles. Deve ter feito. Pera aí, pô. Você corre muito rápido. Pera aí, só para o pai ver se não tem um baúzinho aqui. Né? Que a gente tem que lutear mesmo na guerra. Uau. Quem são? Não sei não, mano. Não conheço. Garoto, essa é a runa de Jotunheim? É sim. E olha só. Estamos do outro lado da porta. Oh. A porta é de ponta cabeça. A porta é de ponta cabeça. O que você tá pensando? Pra trás. Tá bom. O que eu tenho que fazer? Eu vou girar o bagulho, mano? Nossa, o crito é muito forte, velho. Não consigo mais? Uh. Tem uma corrente. Tem duas correntes. Sim. Sim. Parece uma coisa tão fácil, né, mano? Mas não é urgente. Tem companhia? Eles são do mal? Destrua as correntes. Estou vendo. Significa vazio. Hum. Que sinistro. Tá, eles não têm vida, então. É isso? Vamos dar um run. Pode ver. Antes do início, depois do fim. Nada no meio, nada em mim. Alphder. Vai descer? Tenho certeza de que virar o tempo é o único jeito de alcançar, sei lá o quê? Sim. Você disse que teria um caminho. O templo pode ser virado. Portanto, vamos virar o tempo. A lógica é incontestável. Viu? Para de me bater, Atreus. Não clica. É um elevador. É um elevador. É diferente, né? Vamos tentar, pô. Se der certo. Um não, a gente já tem. Vou para esse ladinho. Vou para esse lado. Estou com medo do que a gente vai encontrar, viu? Não vou negar. Claro. Tinha que ser. Tem um corpo ali, mano. É, de novo. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Ó, vai vendo. Ataca. Tá, não sei o que eu tenho que fazer, gente. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer. Vai vendo. Vai vendo. O que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que fazer um caminhozinho assim, mano. Vai não? Tá com medo. Ele tá com medo. Claro, tem vários. Ah, já alinhei dois. Acho que tem que alinhar, mano. Errou. Eu não passo aqui, não? Não, não passo. É. Falar para vocês que não passa, tá? Não passa. Não passa. Mal tentei, né, mano? É. Parece que você já falou isso. Beleza, uma parou. Vou parar a outra aqui no mesmo lugar, ó. Foi. A outra aqui também. Vou parar aqui. Errei. Não, vou parar tudo aqui no mesmo cantinho, mano. Quem sabe, não dá bom. Olha lá, apareceu a terceira. Acho que é isso, hein, mano. Tem que alinhar todas elas. Não dá para passar já, não? Hum, quase deu, hein. Faltou as últimas ali, ó. Ó. Ele tá com medão, mano. Sim. Você não? Você não tá? Aí, ó. Diversão total plus. Cara, eu acho que dá para correr, tá? Venha, Atroz. Suave. É. O quão inteligente isso foi? Ai. Tá, calma. Entendi. Ok, 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 ok. Quero pegar aquela ali do meio Ah, não dá Vai dar sim Não, calma que vai dar, fica vendo Eu consigo É aqui, ó Não dá Tem outra Não dá pra pegar não Calma Beleza Beleza Ah, foi na velocidade É Primeiro vou pegar os bolsinhos Papai quer Trilingue Ganhar a conquista Tá bom Agora não Depois o papai vai Tá, tá me dando muita Muita vida Pode demorar um tempo Não Só estão esperando a gente Então vai, chegamos na primeira, hein, mano Caramba Quebrando Primeira easy, né Só voltar lá, hein Tem um jeitinho mais fácil não, gente Caramba, nem tô enxergando, gente Só tô batendo Nem tava vendo Nem tava vendo Ah, é assim? Corre Corre Ah, tá, desculpa Essa música. Cara, três sonoros desse jogo é bom, hein, mano. É boa demais, mano. É boa demais, mano. Errei. Errei tudo. Onde está? Para ficar certo, eu erro. Lógico que é. Tá, pegamos tudo aqui, né, mano? Essa armadilha aqui, vai cuspir de novo? Vamos, Atreus. Só que por onde a gente vai? Nossa, mano, não acredito que eu vou ter que ir pelas armadilhas tudo de novo. Ah, eu acho que é, viu? Não tem outro caminho, eu não sei as armadilhas. Maravilha. Aí, ó. Mas vamos nós. Olha quem está ali, ó. Errei. Calma. Beleza, passou os 10 segundos. É, para voltar foi mais de boa. Ou não? Falei muito cedo. Muito cedo, né? Caramba. 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 muito caramba fiquei a ai caramba errei fiquei preso não é ai dói sabia já é a outra corrente agora onde ta a outra corrente que eu não vi é por aqui aqui ta mais fácil né pra passar vem com pai acho que tem que fazer o mesmo esquema também alinhar as barras é vou morrer vou morrer tá eu tenho que alinhar mano de novo né eu não sabia que tinha três mano achei que fosse só dois ai ai deixa um aqui ai não era esse errei ai deixa ver os dois não ta indo com delay mano sobe sobe é não da assim não eu acho que eu tenho que parar o do meio ta ligado acho que é o do meio que eu tenho que parar ah deixa eu fazer o teste é acho que é o do meio mano vai vendo é o do meio ta certo é isso é isso easy de primeiro hein nem sofreme nem sofreme outra deixa eu ver se é melhor que a minha hummm é da hora né tem umas que eu preciso ver aqui a minha é essa ó essa daqui aumenta único e defesa a que eu ganhei aumenta de força defesa e recarga pode ser boa essa daqui tá não vou mentir depois a gente vê lá por aí que pala eu to full de vida é aqui não aqui foi de onde a gente entrou em Atreus não foi não ai ok foi vou ver se é o mesmo esquema como é eu detesto essa parte eu sou como que a gente vai cara aqui eu não consegui entender não eu subo não tem onde jogar o machado aqui foi de onde a gente veio certo Atreus comigo é aqui foi de onde a gente veio beleza peguei o escudo pô pera aí gente que agora tá um vou ter que ser bem rápido hein ó vai corre critos deu bom deu bom nem eu lei eita é porque a gente tá aqui né atormentando e desvirando um tempo como é possível não sei a gente é bom nisso símbolo da fortuna vai dar treta aqui com certeza vai né mano se não der treta não tem graça tá bom aceito aceito muito ainda fechando? essas carinha cuspindo aí esses são difíceis né quase da armadura armadura esse não tem mais ó quase hein Atreus eu vi que você falou consegue Atreus consegue Atreus tá esse é difícil boa então que a gente não usa isso o que saca hein não toma cuidado não toma cuidado esse segundo ataque não dá pra defender é isso esse dá é isso que não dá desculpa isso foi difícil foi tem mais tá tem mais tá cadê tô escutando barulhinho ah tá aqui olha onde ele tá lá taca de novo taca de novo não deu pra revidar não deu pra revidar calma calma que eu tô apressado não tem mais vem Atreus dá ela cara tem mais aqui? tem mais aqui? tem Ah, não enfrentei tanto nos barcos, que isso daqui não são nada Ah, não defendeu O saco é esse negócio hein mano Foi, acabou Lógico que eu tomo O cara é um vacilão Já era Nem chegou perto Cuidado Ainda bem que você falou O capai ta preso Ah, não enfrentei as Valkyries, esse bicho aqui não deveria ser nada pra mim Onde tem saúde Cuidado Como Cadê Já era Acabou Hora de virar o tempo Sim senhor Vamos combinar de não falar mais Virar o tempo Por que Mas é normal Que legal Aqui da pra ir correndo Deu Deu bom Onde que era né Ah, tem que subir né Não era Não era Tinha que subir Tinha que subir Tinha que subir Se eu desci Tinha que subir O que Tinha bons motivos para criar os obstáculos Ele deixou Tá com medo Tá com medo Não Mas há esperança Estamos trabalhando Juntos agora Boa Será mano Vamos ver Vamos ver então As vezes era para não mexer E a gente está mexendo É O Cara é forte viu né Por nada não viu mano No dia que a força bruta for a resposta Vai ser um prazer ficar ao seu lado E estamos vivos, já é uma vantagem Tá aí, daqui agora? A esquerda, acho que dá pra subir de volta A sala de viagem entre reinos Eu vi o que você falou, eu já tava voltando Somos fodas Olha o atrio, você tá virando sábio Também falei, tá? Não foi só eles não, tá? Muita pra ir, gente E agora, eu sapugo esse negócio aqui? Não enxergo Achamos mais uma pedra Nada O Tiro era a fera, hein, mano? No painel da biblioteca de hoje Tinha? Não reparei, não É que o Tiro tá vivo ainda? O reino entre os reinos Caramba Concluído, um caminho para Jotunheim Fechou? Entre os reinos O reino entre os reinos Talvez Onde a gente já se jogou, tá? Onde a gente precisa ir? Que eu me perdi Renda disponível Indisponível O Odin Pediu acesso A este reino A onda de viagem Nunca Funcionará Tá, mas eu não sei o que eu tenho que fazer Me perdi Vamos lá Será que eu tenho que ir ali Falar com o Brock Com o Sindri? Vem Eu acho que sim, mano Não tem nada a ver eu viajar, não Tá, e pra onde eu vou? Fala pra mim Entre reinos Qual reino que eu vou? Tá tudo fechado? Ilha da Morte? Tem que fazer essas missões aqui depois, hein, mano Caramba, tem muita missão pra fazer, gente Tá mandando eu ir aqui Só não entendi pra onde eu tenho que ir Agora entendi Deixa eu fazer um teste Quero ver depois se ele vem pra mim Tá, a gente vai se jogar, mano A gente já fez isso, tá? Foi daqui que Tir se jogou E a pedra da unidade o protejou Será que é uma boa ideia, gente? Pronto Bom, se esse é o fim, capazes Foi uma honra É nóis, Bimber Tenha fé, cabeça Já era, vambora Caramba, mano Ó, eles não despedaçaram, né Primeira vez a gente despedaçou É uma ótima pergunta Qual é que é a fita? A torre Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo Incrível Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar um espaço entre eles O velho Tir era esperto Cara, era muito bom, mano Acho que não Não se passa por Vanaheim Pra chegar ao pico de Midgard Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada Mas cuidado Os desafios de Tir Não são tão simples como parecem Não? Deu pra notar Mas a gente é bom também, tá? O Tir é bom, mas a gente é bom também Bom? Não tem muita coisa O pedestal E aí? É treta aqui? Ah não Pegou a pedra A torre Tá absorvendo a energia da pedra Hum, vai ter treta, Atreus Se prepara Tá acontecendo algo? Tá se mexendo? Tá sim Tá mesmo? Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel O feitiço de Tir está se realizando O que vai acontecer? Não sei, bicho Mas depois daquela queda Nada pode ser pior É, acho que você falou cedo demais, tá? Isso aqui é bem pior É, então Caramba, tem muitos Cuidado caramba Eu quero sabugar todos eles Ó Ai, tá bom Cuidado pra mim Mas que saco eu sou só lugar sou só bagulho só sabo eu falei tá errado e atrás de você tá bom tá bom e acabou será de novo agora parece ao fã ai os monstros você é forte de novo isso eu dei essa ai calma gente não to vendo nossa não to vendo nada mas eu não eu acho que você já era meu irmão ai eu não posso pisar nada nesse negocinho eu esqueço para jogar no cantinho o que você já era meu irmão eu não sei se eu não preciso de você eu não sei se eu não preciso de você Amei Vá! Toma do lado! Vá! Vá! Dá a casseta! Não, não! Vá! Vá! Aqui está! Ai! Vá! Eu tô quase morrendo, pra falar real. Não! O pai não tá vendo. É uma mentira isso, hein, mano? Uma mentira. Uma mentira. Cadê ele? Perdei tudo. Calma. Calma. Tem dois. 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 Cuidado com ele. Vou só bugar ele. Doeu, todas doem Todos doem Tá Desculpa, não tô pronto Cuidado Demais Tô odiando esse, hein Almô, atrelzinho, cuidado com ele Ele tá aqui, ó Já era Primeiro, né Não era Boa pergunta Papai apanhou, hein Papai apanhou pra caramba agora, hein Ah não, é o de novo Nossa, estão vindo Vão vem Aqui é a quantidade, né, mano Aqui é volume, né, mano É, aqui é quantidade Eu acho que já chega disso Será Tá concentrado, nem falei nada, mano Ixi, vermelho, hein Que que é o vermelho? Isso não vai ser bom Por quê? O que que a gente viu lá? Vai, volta, cuidado Gente A gente A gente consegue A gente não conseguiu Mas a gente é bom Tá, a gente não vai conseguir Passar correndo Vai, vai pra vida Tô vendo Quem tá com o fogo em mim Quem tá com o fogo em mim Vou precisar dele pra bater no grandão Vira pro lado Eu acho que o fogo aqui não tá dando certo Quase eu morri Não, não dá Agora que eu percebi Que eu tô morrendo Um desses caras que foi um dos primeiros que a gente atacou, não foi? Que a gente, sei lá, aprende a batalhar com ele Contra, sei lá, grandes Grandes inimigos, não foi? Eu lembro de a gente ter matado um desses no começo É muito boa essa finalização Isso de vida, tá? Se tiver mão desses A gente tá ferrado Ó, tá mexendo Não paramos, não Mas onde estamos? Onde que abriu? Onde que abre, gente? Será que esse daqui do meio? Ué, voltamos Voltamos pra Midgard A ponte tá ali Conseguimos A torre voltou ao seu lugar Agora a sala de viagem de Tir pode nos levar a Juttenheim Agora pode Assente esse braseiro aí Acende aí então Vamos lá ver Outro nome Gondo Outra valquíria? Isso não é coincidência Mas quem votou o nome delas nos braseiros de Tir? Boa pergunta Ó, a gente salvou algumas Algumas não salvou não? Salvamos duas, né, mano? Só salvar mais Tá, o que que eu faço agora? A serpente ali, mano Só olhando Só aguardando E esses braseiros aqui, inocentes? E aí, galera Vocês dois adoram criar tumulto, hein? Sim Boa, Matheusinho voltou ao normal Tudo voltou Sentimental Ó Deixa eu ver Deixa eu ver o que que dá pra arrumar aqui, gente Armadura peitoral Cara, ganhou uma Espera, o que? Aí não tem recurso suficiente Mas tem várias novas, hein? Olha o level 7 Nossa, o que que precisa pra fazer o level 7, mano? Ecos de névoa Metal de Nilfheim Esse a gente nunca foi, né? Por isso que a gente não sabe fazer Tá bom Caramba, a gente ia ficar Piquando a gameplay, hein? Armadura de pulso Também, ó Mesmo esquema Né? Tá, não quero confeccionar Eu quero arrumar Machado e alivetano Dá pra arrumar agora? Não dá, pô Queria Chama congelada Preciso achar um daqueles bichos lá pra matar, né? Dá pra aprimorar a lâmina Nem eu Nem eu Falar pra você Dá pra aprimorar mais ou acabou? Acabou Né? Arco da garra Dá pra aprimorar Boa Matreuzinho tá ficando bom também Mais algum? Dá pra aprimorar mais um, hein, mano? 80 mil Caramba Tá bom Agora o netrozinho Não vou Ó, o Java 45 mil Não, vai acabar o dinheiro, né, mano? Armadura peitoral Então Qual que eu tô usando? Dá pra saber? Os encantamentos novos aqui Não quero Ganhei coisa nova aqui, né Armadura da cintura Também ganhei várias coisinhas novas Beleza, pessoal A gente continua, então, aqui Do próximo episódio Belezinha? Valeu Falou Tamo junto E fiquem bem E fiquem bem